E aí pessoal, estamos de volta com o Cristianito Prático e a gente tem falado sobre política, a gente tem falado bastante sobre esse tema na semana passada a gente discutiu sobre direita ou esquerda e agora a gente quer discutir sobre outro tema o tema de hoje é trazendo a sua leção melhor uma influência cristã expressiva sobre o governo e como é que nós podemos fazer isso primeiro são os padrões morais de Deus quando a gente fala sobre isso, a gente pega aquela história quando Deus tira o povo do Egito e ele estabelece uma nação ali ele cria uma nação de um povo que estava sendo escravizado para um povo que agora vai ser construído novamente com os padrões de Deus e ele dá princípios, ele dá padrões específicos lá e nós devemos buscar esses padrões na Bíblia para isso nós precisamos ter uma compreensão correta da Bíblia a gente não vai interpretar da maneira que a gente quer nós devemos fundamentar os nossos princípios e ideias nos versículos bíblicos em relação ao seu contexto em relação ao propósito que Deus tinha lá não é como aquela pessoa que ah, eu vou lá, Deus vai falar comigo sobre o governo abre a Bíblia e pensa que aponta o dedo lá não, não estou falando sobre essa coisa infantil estou falando sobre estudar a palavra de Deus e ver os princípios dela os princípios que nós encontramos na palavra e a partir daí nós fundamentamos as ideias e os propósitos que Deus tem para o governo nesse assunto específico nós já tratamos sobre os equívocos que encontramos em relação à política que muitos cristãos têm vamos entender o princípio que o cristão deve sim baseado nos vídeos anteriores que o cristão deve sim influenciar trazer princípios bíblicos trazer somente com a cosmovisão cristã para onde ele trabalha com a área de governo isso aí a gente já concorda com isso então a gente vê como é que a gente vê na Bíblia pessoas que fizeram isso o exemplo de Daniel Daniel foi usado por Deus para uma nação que não era dele ele estava sendo cativo lá mas ele trouxe influência naquela nação e vamos ver alguns exemplos disso nós vemos a influência de Daniel quando ele não abre mão dos princípios bíblicos não abre mão do que Deus tem falado com ele não abre mão do que Deus estabeleceu para ele mas ao mesmo tempo ele traz isso para o governo onde ele está em Daniel 4 ele fala arrependa-se dos seus pecados ele fala para o rei e mude o seu caminho porque você está pecando contra Deus que não era um Deus do rei que estava lá mas assim, ele foi canal de Deus ele trouxe princípios para isso e a gente deve ser ousado nesse sentido na nossa influência no governo também e nós vemos tantos outros influenciadores de governo como Jeremias, como Esté, como Davi, como Moisés José do Egito pessoas que foram relevantes para o governo da nação onde eles estavam e eles não foram religiosos nesse sentido por exemplo, José ele trabalhou para economizar o trigo ele ouvia Deus, buscava Deus mas ele levantou casas para estocar, para guardar todos esses trigos para os sete anos de fome ele agiu de maneira estratégica ele pensou em maneira prática de como fazer isso é assim que nós devemos agir também as pessoas em relação à pobreza pensar em economia pensar nos órfãos pensar no trânsito da nossa cidade pensar no lixo para onde vai são tantas outras ações que nós podemos agir e nós podemos influenciar em relação a isso que Deus nos dá aí bandeja para que a gente possa ser o povo de Deus nisso no novo taxamento nós vemos também João Batista nós vemos Paulo diante de Félix nós vemos o texto de Romanos 13 falando sobre honrar as autoridades e de 1 Pedro 2 o cidadão da democracia deve entender os princípios bíblicos que operam para que eles possam responder a esses princípios de uma maneira efetiva só a gente vê no antigo taxamento e também no novo taxamento nós vemos na história exemplos de cristãos que trabalharam na área de governo para a glória de Deus nós temos Martin Luther King Jr. que trabalhou contra discriminação e segregação social nós temos Lutero, o grande reformador nós temos William Wilberforce que trabalhou também com o fim da escravidão pessoas que tomavam o seu ministério para agir em relação a muitas causas da sociedade e trazendo o evangelho também para elas então entendendo tudo isso os eleitores cristãos devem votar somente em candidatos cristãos eu acredito que não eu acredito que não é baseado na Bíblia quando no livro de Jeremias Deus fala de Nabucodonosor Ele fala do meu servo Nabucodonosor Deus usa pessoas não cristãs pessoas que não servem a Ele para a sua glória e nós devemos sim focar em pessoas que têm ideias e princípios que caracterizam a Bíblia princípios bíblicos mas não necessariamente ser cristã então a gente deve votar com pessoas sérias que estão compromissadas com a verdade compromissadas com os princípios bíblicos que vão servir esses princípios no seu tempo de mandato e a gente deve entender que sem uma influência cristã sem uma influência bíblica a nação inteira ela perde seus princípios e valores morais então queridos, esse foi mais um cristianismo prático eu espero que você tenha chegado até aqui com ideias novas e eu quero mais uma vez convidar você a compartilhar as ideias pegue isso que a gente tem falado anote, comece a conversar no seu pequeno grupo comece a conversar com as pessoas se reúne para falar gente, quais são os candidatos à presidência? Bolsonaro? quem vai ser do PT? Lula não pode então quem vai ser aqui? vê a Manuela lá e vê outros candidatos e quais são as propostas deles o que é que eles têm para falar como é que nós podemos ver aqui qual o melhor candidato para o nosso país nesse momento e começar a projetar desse jeito nós não temos um candidato perfeito nós não temos um candidato que diga assim olha, o que eu vou fazer na minha candidatura é pensar nos princípios econômicos da Bíblia para aplicar no nosso país pensar na valorização da mulher com os princípios cristãos nós não temos esse candidato temos algumas pessoas que se aproximam disso então qual seria a gente fala muito sobre votar no menos mal qual seria um candidato que a gente vai votar sabendo que ele vai defender algum desses princípios bíblicos e outra não esqueçamos de orar porque quem faz a transformação real no país não é esse candidato não é a sua política não é o seu entendimento político é somente o Senhor que faz a sua soberania no momento dele e ele tem o melhor para nós vamos confiar no Senhor Jesus Cristo confiar na sua palavra e ele é a resposta Cristo em vós é a esperança da glória então que o Senhor abençoe você e a gente se encontra no próximo Cristianismo Prático